Olá, eu sou Antônio Matias, eu sou consultor de marketing, fui vice-presidente de marketing do Banco Itaú, sou fundador e membro do Conselho do Movimento Todos pela Educação, de várias instituições do terceiro setor, principalmente voltados à educação. Acompanho com muita preocupação a evolução da nossa educação no país, a evolução de uma juventude que precisa crescer saudável e contributiva. Por isso, eu apoio o Observatório da Edição, presidido pelo Paulo Silveira. É uma iniciativa muito importante, que merece o apoio de todos nós, que acreditamos que este país pode ser melhor.